Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é Alexandre dos Carros Agora é Alexandre dos Barcos, hein? Tamo vendendo o barco agora aí, ó Tamo com essa lancha aqui Isso aqui é um mini-yacht Essa lancha com esse motorzão da Johnson aqui, ó Motor 225 Motorzão Super grande Olha o tamanho da hélice desse aqui É do meu tamanho esse motor aqui, pessoal Tô em pé É do meu tamanho esse motor aqui Tamo vendendo essa lancha aqui completa, ó Lancha pra você pescar, pra você levar a sua família pra pescaria Pra fazer churrasco nas ilhas Curtição, galera Vendendo essa lancha barata aí, ó Essa lancha tá a 46 mil Nós tamo abaixando o preço dela aí pra vender Olha o tamanho dessa lancha Isso aqui dá mais ou menos Uns 7 metros, mais ou menos, pessoal Com a carreta, com tudo Montada, com o motorzão Johnson 225 Vale a pena Olha o tamanho dessa lancha, pessoal Olha aqui o tamanho disso aqui Olha É grande, viu É grande Isso aqui é um casco de fibra, viu Ó Fibra Nunca teve colisão nenhuma Aí, ó Carretinha com rodas esportivas ainda Vale a pena Vale a pena, viu, pessoal Vale a pena Tava 46 mil Abaixou 44 mil pra vender, pessoal 44 mil reais Pra vender O ano desse aqui é 98 Mas é uma lancha Mas é uma lancha que ficou muito parada Pouco usada Entendeu? Motorzão aí, ó Motorzão da Johnson 225 Motor é do meu tamanho Eu vou em pé aqui O motor é do meu tamanho Pra você ver que o motor é enorme, ó Por apenas 44 mil reais Isso tudo é troca por carro, viu? Isso tudo é troca por carro Quem tiver interesse É só ligar pra mim, galera É só ligar pra mim Meu telefone é 619-8128-9057 Essa lancha dá uns 7 metros, mais ou menos Ela é enorme Muito grande mesmo Vale a pena 44 mil reais Um mini-IAT É um mini-IAT isso aqui, pessoal Olha aí Ela tem a cobertura A lona de cobertura Vale a pena, viu, pessoal Apenas 44 mil Tá? Quarenta e seis Abaixei o preço dela Agora pra quarenta e quatro Completa Do jeito que vocês estão vendo aí, pessoal Vale a pena, tá bom? Meu telefone é 619-8128-9057 Liga pra mim Tá aqui em Brasília Essa lancha, tá? Tá aqui em Brasília Só você vir Comprar ela aqui Beleza? Um abraço pra você Deus abençoe a todos Não se esqueça de se inscrever no canal E aciona o sininho Que sempre o YouTube vai Dar um lembredinho de vocês aí Toda vez que eu fazer vídeo Tá bom, galera? Um abraço Deus abençoe a todos Feliz ano novo pra todo mundo